Hoje é dia de Marias. Versão brasileira Pix2 Films. Se você não pagar a sua casa em 15 dias, você irá perdê-la. Oi, eu sou o Miguel. O meu sonho é ser um grande cantor. Tá vendo o lugar onde eu tô pedalando? É o condomínio onde eu moro. Aqui estão as minhas melhores amigas, as Marias. Eu quase tive que ir embora desse lugar. Se não fosse a Dudinha, talvez eu nem estivesse aqui contando essa história. Essa Dudinha aí é poderosa. Oi! Oi! Cheguei! Oi! Oi! Aí eu tava na bicicleta voltando e pensando numa letra que vai ficar muito legal. Eu tô pensando em convidar alguém pra cantar junto comigo. O que você acha? Mãe? 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 Ai, desculpa, filho. É que a mãe tá com o pensamento bem longe. De manhã, quando você tava na escola, veio um homem aqui. Na verdade, um oficial de justiça. E veio trazer a sentinação pra nós. E falou que assim, em 15 dias, nós não pagávamos as prestações. Nós vamos ter que sair daqui. Mas os nossos amigos, os nossos sonhos, o seu emprego, tudo que a gente construiu aqui, o pai, o que a gente vai fazer agora? Pra onde é que a gente vai? Eu não sei, filha. Nós não temos dinheiro. Eu não sei. Eu vou dar um jeito. Eu vou te ajudar, mãe. Como vai ser a minha vida longe daqui? E as Marias? Eu preciso conversar com o Dudinho. Ela é minha melhor amiga. Ai, que legal. Nossa, concurso é de talentos. Que legal. E o primeiro lugar ganha 150 mil reais. Ah, mas a Clara tá lá na Vó Sônia. Então não vai dar pra participar. Mas vou levar, né? Vai aqui. Mas então, miga, o que que aconteceu? Por que que você me chamou aqui? E aconteceu alguma coisa? É, acho que a gente vai ter que sair do condomínio. Por quê? Não estamos conseguindo mais pagar os parcerais daqui. Não, não me diz isso. Vai ter que sair daqui. Por quê? Mas vai ser um lugar perto onde você vai morar? Eu não sei. Mig, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma solução pro seu problema. Olha só o que que vai ter no parque do condomínio. É um show de talentos. E o ganhador do primeiro lugar ganha 150 mil reais. Então vamos logo escrever uma música. Vem! Então eu comecei a escrever uma música junto com a Dudinha. A gente escrevia em casa, na escola. E também ela chamou todo mundo pra torcer por mim no concurso de talentos. Porém, ainda tínhamos um problema. Passaram 15 dias e o oficial apareceu. Mas ele não contava com os planos dos meus amigos. Pra impedir que o papel chegasse às mãos da minha mãe. É oficial, não foi dessa vez. Eu sei que é o seu trabalho, mas o concurso é amanhã. Só mais um diazinho. Eu vou ter que te impedir. Você é esperto, astuto. Mas os planos da Dudinha nunca falham. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Não dessa vez, né Dudinha? E chegou o grande dia. O dia do concurso. Tinha cheirinho de pipoca no ar. As pessoas estavam felizes. A Dudinha chamou todo mundo da escola. Eu senti uma energia muito boa. E com essa mesma divulgação, eu quero que vocês recebam o nosso próximo talento. Uma salva de palmas desde já. Miggins! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão hoje? No show de talentos desse ano, eu vim apresentar uma música feita com muito carinho, junto com a minha amiga Dudinha. Eu vou falar de uma linda menina que veio só pra conquistar. Eu vou falar pra vocês. Vou mandar a real outra vez. Vou falar de uma linda menina que veio aqui nesse galo. Eu tava muito nervoso. Os jurados estavam me avaliando. A Dudinha torcendo e meus amigos ali. Me olhando. Minha vida dependia disso. Eu estou ansioso pra descobrir quem é o nosso ganhador do show de talentos. É a ele? É... Niggins! E eu venci. Gente, eu queria agradecer muito a Dudinha por ter me dado essa oportunidade de estar aqui cantando. Porque se não fosse ela, eu nem saberia que teria esse concurso e não teria ganhado a minha salvação. Muito obrigada. Ela pode vir aqui? Onde é que ela tá? Dudinha, chama o palco! Chame a Dudinha! Uma salva de palmas no treinador! E não é que deu tão certo. A música viralizou. Poxa, gente. Vocês viram aquilo ali? Sim! Aquilo ali é o nosso esforço. Aquilo ali foi o nosso trabalho que apareceu naquele palco, naquele show de talentos. E viralizou. Quando que a gente ia imaginar que foi num banner, num outdoor e... Explodiu! Eu chamei vocês aqui porque eu quero valorizar isso. Eu quero valorizar a nossa amizade porque foi vocês que tiraram. Me tiraram desse problemão. Eu tava pensando em fazer um clipe com todo mundo. Nossa! Nossa! Vai ser muito legal! Então, a gente precisa denominar as funções porque é muito importante isso e precisamos rápido porque eu quero que bombe essa música. Sim! Eu acho, Roberta, que você devia ser a nossa diretora. Nossa! Eu acho que isso seria muito legal. Ótima diretora. E, Amanda, você podia cuidar das luzes. Com certeza vai iluminar todo mundo. E vocês? O que vocês querem fazer? Eu acho que eu posso ser o câmera. Eu gosto de filmar. Meu pai trabalha com câmera. Eu posso cuidar do som e segurar aqueles microfones grandes. Ótima! Então, eu vou fazer uma festa e a gente pode gravar o clipe lá. O que vocês acham? Nossa, a ideia! Então, vamos começar o clipe lá na minha casa! Ação! E com essa empolgação, eu quero que vocês recebam o nosso próximo candidato de talentos aqui ao palco. Só um pouquinho, peraí. Quando eu falo a ação, só? Faz assim. Ação! Bate palma pra ele! Bate palma pra ele! E aí, Clarinha, você tá cheio da gravação? Hum, tô! Te peguei, né? Gostou do vídeo? Uhum. Gostou muito? Vídeo? É. Ah, da do Dia Poderosa? É.